A continuidade do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice-governadora Daniela Reiner foi aprovada no plenário da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, dia 17 de setembro. A sessão extraordinária contou com a participação dos 40 deputados estaduais que ao longo da tarde, antes da votação, manifestaram suas posições em relação ao processo. A maioria se declarou a favor. Há um fato determinado. O pagamento deu uma equivalência salarial que causou à Santa Catarina um prejuízo de quase 9 milhões de reais. Esse pagamento, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, tratando-se de verba pública, careceria de duas exigências. A primeira exigência seria a lei, ou seja, uma lei determinando o pagamento. Lei não há. Não há lei. A nossa posição hoje aqui de bancada, e não foi fácil nós tomarmos essa posição, porque foram várias reuniões, encontros entre nós, e levamos isso à direção partidária também, para dividir essa responsabilidade com todos, essa decisão, para que o que fosse decidido pela maioria também fosse respeitado. e por isso a nossa posição foi defender o prosseguimento do processo para que seja feita a devida investigação e lá na frente se diga se realmente há ou não culpados desse processo. E nenhum de nós, eu tenho convicção, fez qualquer tipo de acordo, e é absolutamente uma ofensa que esse argumento seja usado contra essa casa, e dizer que os nossos motivos para prosseguir esse impedimento são motivos imorais, ainda mais depois de um histórico de um ano e nove meses de presepadas. O governo, enquanto poder circunstancial, enquanto poder temporário, só é governo, e só deve ser governo, se estiver expressamente submisso à lei, e aqui, de uma forma muito particular, à Constituição Estadual. A responsabilidade, sim, da Assembleia Legislativa, é examinar todo esse processo, porque a Constituição Federal e a Constituição do Estado e a Lei de 70, 10, 79, assim determina. E a Assembleia Legislativa, nesse momento histórico para Santa Catarina, não pode ser omissa no julgamento de todo esse processo, em especial nessa fase inicial. Ele é um homem de boas intenções, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, o verdadeiro líder também tem que ter a sua responsabilidade, se os liderados não conseguem fazer o seu melhor na função do seu cargo público. Não podemos ser omissos, e nós estamos aqui para isso, fomos eleitos para isso, fomos confiados para isso. Em todas as pautas dessa casa, fazendo aqui a voz dos catarinenses, fazendo aqui a voz daqueles que muitas vezes não têm voz. Nesta casa, nós não estaremos condenando o chefe do Estado, governador Carlos Moisés, nem a vice, a Daniela. Hoje nós estaremos aqui, e eu parabenizo a comissão a qual o deputado João presidiu, o relator, o deputado Vampiro, com muita prudência, e agora vai dar seguimento. Aqui ninguém vai condenar o chefe do Estado. Alguns deputados se manifestaram contrários a continuidade do processo de impeachment. O mérito da causa, o que nós estamos tratando aqui, a matéria específica, trata-se da equiparação salarial dos procuradores. E todo o mundo jurídico afirma, próprio Ministério Público afirma, que não há crime de responsabilidade. Quando há uma situação como essa, não é o governador que vai fazer análise jurídica de uma situação tão complexa como essa. Para isso existe a Procuradoria Geral do Estado. Essa instância que ele disse, vai adiante. Mas ele não disse se era certo ou se era errado. Para isso tem a Procuradoria Geral do Estado. Existem diversos bons motivos para esse governador ser impedido. Diversos. Vejo diversos motivos. Eu, provavelmente, fui o primeiro deputado a falar sobre o caso dos respiradores. Falei logo que isso veio à tona, condenei. Mas eu esbarrei, na verdade, neste caso, de tantos bons motivos, este não está entre esses bons motivos. Quando foi aberto o painel de votação, cada deputado declarou nominalmente o voto e o placar refletiu as falas dos parlamentares. Primeiro, os deputados votaram o projeto de decreto legislativo, autorizando a instauração de processo de impeachment contra a vice-governadora. No total, foram 32 votos a favor da continuidade do processo. Sete parlamentares votaram contra. Os deputados Coronel Mocelin, Márcio Machado, Altair Silva, José Milton Schaefer, Vicente Carupreso, Bruno Souza e a líder do governo, deputada Paulinha. Em seguida, os parlamentares votaram o projeto de decreto legislativo, autorizando a instauração do processo de impeachment contra o governador. No total, foram 33 votos a favor da continuidade do processo. Dessa vez, seis parlamentares votaram contra. Os deputados Coronel Mocelin, Altair Silva, José Milton Schaefer, Vicente Carupreso, Bruno Souza e novamente a líder do governo, deputada Paulinha. Eu não consigo vislumbrar para o nosso Estado um futuro bom com impeachment, um impeachment de um homem honesto e todos nós aqui nesta casa sabemos disso. Um impeachment de uma mulher absolutamente inocente, a primeira mulher eleita para o cargo executivo estadual desse Estado. Os dois projetos de decreto legislativo tiveram como base o relatório elaborado pelos deputados Luiz Fernando Vampiro e Gessé Lopes na comissão especial. Aprovado por unanimidade, o documento apontou indícios de crime de responsabilidade na concessão de reajuste salarial aos procuradores do Estado. Você tem que dissecar 1.700 páginas, estratificar para os colegas parlamentares em 60 laudas o que efetivamente estava acontecendo. E mais, além de dizer o que estava acontecendo, analisar ver se o autor ou o denunciante tinha legitimidade ativa para estar presente, da mesma forma ver se os denunciados tinham legitimidade passiva para estar presentes e se haveria indícios de atos comissivos ou omissivos perante a máquina pública que pudesse ocasionar um eventual crime de responsabilidade por perna de mandato. Agora, com a aprovação da continuidade da instauração dos processos de impeachment contra Moisés e Daniela, a denúncia será enviada pelo Parlamento para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em até cinco dias, deverá ser formada uma comissão julgadora mista, formada por cinco deputados e cinco desembargadores, mais o presidente do tribunal. Eles terão dez dias para analisar a denúncia. Se no mínimo, seis dos dez integrantes votarem por aceitar o recebimento da denúncia, Moisés e Daniela serão afastados dos cargos por 180 dias. Se não, o pedido é rejeitado e arquivado. Música 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 Música